Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos de História da Oficina do Estudante. Essa dica, ela é uma dica relacionada ao conteúdo de História do Brasil. Por quê? A gente viu ano passado, em 2012, que História do Brasil apareceu com mais peso e com mais força nos vestibulares. A FUVEST, por exemplo, priorizou História do Brasil na primeira fase e priorizou, inclusive, o período colonial. Já na segunda fase, os vestibulares mais famosos também deram mais peso à História do Brasil. E, como sempre, tudo bem que não é colônia, obviamente, mas como sempre aparece a ditadura militar no Brasil. Assunto famosíssimo, assunto difícil e assunto super clássico em História do Brasil. Certamente vai aparecer em alguma prova famosa de 2013, vestibulares de 2013. A discussão que eu trouxe é a seguinte. O movimento, em 64, que saiu às ruas pedindo a deposição de João Goulart, pode ser lido e pode ser visto de diferentes modos. Diferentes nomenclaturas mostram diferentes posições políticas. Por exemplo, a direita, representada pelo Exército, a direita, representada, por exemplo, a UDN, ou pela classe média, no geral, chama o movimento de 64, de revolução preventiva. Foi uma revolução preventiva para prevenir um movimento comunista focado em João Goulart. Essa mesma direita, que chama o movimento de revolução preventiva, também chama de intervenção militar. Quer dizer, não foi golpe, foi intervenção militar. Não foi golpe, foi revolução preventiva contra o comunismo. No entanto, é importante perceber que a direita ou os militares tocam na palavra e no conceito de revolução. Tudo bem que para eles é preventiva, mas é uma revolução. Fizemos uma revolução. Qual? Evitamos uma outra revolução que seria da esquerda radical comunista. Tudo bem? Então, esta revolução, chamada de preventiva, que é o olhar da direita, é uma seguinte ideia. Temos um perigo comunista. Temos um perigo, golpe vermelho dos comunistas. Então, vamos voltar a uma situação anterior, em que não havia esse perigo. Então, muito legal, né? Porque o conceito de revolução, para os militares aqui, é o conceito de voltar a um passado em que não havia o perigo comunista. É a ideia de voltar mesmo, de revolta, de voltar. Entende? Mas é um conceito de revolução, de retorno a um passado em que não havia o perigo comunista. Tá. Para a esquerda, 64 foi golpe dos militares. Ponto. É golpe de Estado. É uma outra visão, é a visão da esquerda. De que, por exemplo, não foi algo bom, foi algo ruim. Foi um golpe contra os civis e um golpe contra o Estado. Tá certo. Só que a mesma esquerda radical, os comunistas, alguns estudantes, operários, essa mesma esquerda radical, também trabalha com o conceito de revolução. Faremos uma revolução comunista. Ou uma revolução de cunho socialista. Vinculado ou não a Moscou, essa é uma outra discussão. Então, olha que interessante. A direita trabalha com a ideia de revolução. Voltar a um passado em que não havia o perigo comunista. A esquerda também trabalha com uma ideia de revolução. Romper com as estruturas. Comunismo no Brasil. O que os dois lados não pensam? Em democracia. Isso é legal de pensar. Nem a direita e nem a esquerda pensam em democracia. Os radicais, no caso. Nesse momento. Tudo bem? Os militares farão de tudo para manter a ordem. A esquerda radical fará de tudo para quebrar a ordem. Tá certo? Não é à toa que nos anos seguintes nós temos a radicalização da ditadura no Brasil. Tá certo? Vale a pena pensar. Uma dica mais conceitual. Tá bem? Bons estudos. Valeu. Música 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 Música